É isso aí pessoal, eu sou o Júnior, instrutor de dupla aqui da Queda Livre E hoje a gente vai fazer um saltão com o Angelo Beleza Angelo? Beleza Você tá todo equipado aí ó Fala um pouco pra gente o que você tá indo fazer Tô indo saltar hoje, meu aniversário Presente da minha namorada E tô um pouco ansioso né Da hora velho, cadê a namorada? Mostra ela aqui pra gente E aí, você que deu um presentão pra ele Vai jogar ele de um avião mesmo Meu, ele vai pular, ele vai pular É isso aí Pode deixar, bom salto, parabéns velhão, vamos nessa Queda Livre e Céu Azul, o que vamos É isso aí garoto, tá treinado, pronto pro salto né Quando eu bater aqui no teu ombro ó Abre os braços, pode abrir os braços Dá um tchau aqui pra gente É isso aí garoto, bom salto Agora chegou a hora hein, vamos que vamos É isso aí Angelo, vamos saltar velho? Vamos Aquele ali é o avião que você vai se jogar Pode entrar, pode entrar nesse avião Quantas pessoas mais vão aqui? O dedo já não existe mais Era só de subir Chegou a hora 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 Parabéns, Seth! Obrigado! Valeu! Curtiu? Obrigado! Parabéns! Queda Livre é da hora, vem saltar com a gente! É nóis!